Essa falácia, né, que os povos indígenas estão desaparecendo, é uma mentira. Talvez o indígena Pocahontas, né, do livro Inlá de 1500, que as pessoas ensinam, seja desaparecido. Hoje nós somos cerca de 5% da população mundial, né, população indígena. Então é um número muito grande. E essa falácia, né, que os povos indígenas estão desaparecendo, é uma mentira. Talvez o indígena Pocahontas, né, do livro Inlá de 1500, que as pessoas ensinam, seja desaparecendo. E esse a gente quer que desapareça mesmo, que esse indígena na verdade nunca existiu. A gente vê vários povos que foram considerados como povos extintos, estão voltando, né, como o nosso povo Boruncrem. Exemplo, por exemplo, do povo Tupinambá, que foi considerado povo extinto. Tá lá vivo, forte também, lutando pela sua terra. Arribaio dos outros povos indígenas. Povos que estão fazendo retomada, estão buscando, estão em vários processos, né. Então, essa falácia dos povos indígenas que estão acabando também é uma mentira. O que a gente vê é uma violência, né, uma fragilidade com os povos isolados, que eles querem viver em isolamento voluntário. Esses, a gente tem visto, né, que eles têm sido, têm esse problema, justamente por causa do avanço dos madeireiros, dos garimpos, dos grilheiros, onde a gente tem invadido essas terras. E grande parte dessas terras, terras homologadas, demarcadas, são terras que a União demarcou como terra indígena. E ainda assim a gente tem visto isso. Talvez esse processo a gente tenha visto isso. Mas em relação ao que os povos indígenas têm acabado, é uma mentira. Mas em relação ao que os povos indígenas têm acabado, é uma mentira.